Eu vejo muitas pessoas falando desse jogo na internet, mas poucas pessoas falam sobre o que é esse jogo. Lançado originalmente para o portátil Jó Garota em 1999, esse game acaba de ser relançado numa espécie de emulação que ficou bem legal. Em Bem Feito acompanhamos a vida de Reginaldo, um garotinho que vive num planeta muito pequenininho e longe da terra. Nesse lugar longínquo você deve realizar atividades cotidianas como pescar, arrumar a casa e é claro, cativar os seus amiguinhos. Parece um entre muitos jogos fofinhos que eu mostro aqui no canal, mas sei lá galera, ele fica meio estranho às vezes. E olhando as avaliações de quem jogou esse jogo em outras plataformas, ninguém está falando muito bem o que acontece com ele. É tudo meio estranho e meio obscuro, sei lá. Bom, se você quer acabar com a sua curiosidade, Bem Feito está disponível em todas as plataformas. Inclusive ele está com uma promoção especial na nuvem por causa da Black Week. Se eu fosse você, daria uma olhada.